Pronto, finalizamos aqui o serviço, a liberta ali, paraúna, aqui nós tiramos todas as antenas dessa torre aqui, aqui vai vir a tribanda que o Hans está fazendo, tribanda 16 elementos, vai botar sozinha nessa torre, na torre pequena eu coloquei a antena, você focaliza aqui, torre pequena, está aqui, antena de 12 e 17, 12 em cima e 17 embaixo, está colocada no lugar, e na torre grande que vai estar esperando a antena full size de 40, ficou somente a antena de 10, não era nem para filmar aqui, o tempo fechou, aqui a repetidora, a commit lá em cima, ó, a commit, a antena de recepção do repetidor, a antena de transmissão do repetidor, e aqui a antena de 10 metros, que ficou, 5 elementos para 10 metros, só está faltando agora a 40 que vai botar nessa torre.